Os moradores do bairro Queda do Descoberto estão incomodados com a demora da falta de iluminação pública. Tem medo de sair aqui de manhã cedo, para quem sabe, sai 5 horas da manhã, tem que sempre uma pessoa ficar observando para ver se a pessoa chega no seu destino, que é a BR, né, porque é muito perigoso. O problema é esse lote vazio que tem muito mato e a rua que é muito escura à noite, que faz medo, né, as pessoas ficarem vindo, né, descendo do ônibus lá, até chegar às suas residências, porque tem o nosso condomínio aqui e esse aqui embaixo também. E é difícil para nós todos. Quadra 53, Setor de Chacras, Queda do Descoberto. Os moradores acionaram a equipe da TV em torno para relatar mais uma falta da assistência do poder público em Águas Lindas. Por aqui, os moradores convivem com a falta da iluminação pública. É isso mesmo, em pleno século XXI, essa rua, como você pode observar, não tem iluminação pública. Outro problema que tem tirado o sono dos moradores é a questão do mato alto. Segundo eles, passar aqui à noite está impossível. E eles cobram a resposta por parte do governo municipal. Segundo eles, já estiveram na Secretaria de Obras o ano passado. A resposta do secretário é que esse problema seria resolvido, mas isso apenas ficou no papel. A moradora Zanaína relatou que paga R$ 30,00 de iluminação, mas não tem porte na rua. Gente, a gente paga, eu estava olhando na unidade nossa, nós pagamos R$ 30,00 cada morador. Você conta cinco casas, quanto eles cobram na iluminação? A gente não tem isso, não tem porte aqui. A iluminação só é até essa entrada aqui. Para nós aqui não temos iluminação. Então eu acho que deveria haver ordem do prefeito, tudo. Fala que não pode fazer a limpeza para nós nos ajudar, mas que venham fazer isso porque é feio, é sujo, fede, o mau cheiro é grande, o lixo é imundo. Então nós temos crianças, temos pessoas que trabalham, que saem de manhã cedo. Então é muito perigoso. A gente queria que houvesse uma autoridade para resolver o nosso caso. Já foi na prefeitura reclamar sobre a limpeza dos lotes aqui abandonados. Dizem que não podem fazer a limpeza porque tem moradores, são lotes de moradores. Então que haja uma punição para os moradores que venham fazer. A coleta de lixo vem no sábado, nas quinta-feiras, eles recolhem o lixo todas as vezes. Só que a gente vê as pessoas jogando lixo, as pessoas são preocupadas, sim, o coronavírus está aí, mas não estão preocupadas com a antivirose, com a dengue, com essas outras coisas que acontecem. Fora os mosquitos, o mau cheiro, hoje até é bom. De tarde tem vezes que a gente não aguenta o mau cheiro aqui dentro de casa com cachorro que as pessoas jogam, que vem haver uma providência. Para a Marlene sair à noite está cada vez mais difícil. Está sendo muito difícil para a gente, né? Eu entro até no Facebook, que tem a página da Prefeitura de Águas Lindas. Sempre estou mandando recadinho, né? Mandando mensagem para eles, para ver se eles tomam a providência. Só que eles só veem lá, né? E não respondem, não faz nada. E aí a única solução que a gente viu para poder estar resolvendo esse problema é estar entrando em contato com vocês, né? Para vocês estarem vindo até aqui, para poder ver o que vocês podem para poder estar ajudando a gente. E que o prefeito venha tomar a posição de estar ajudando a gente, porque nós estamos esquecidos aqui. Nossa conta de luz vem alta, por conta de quê? Para poder a gente ter uma iluminação, pelo menos na frente da nossa casa, a gente está colocando um puxa-lui da nossa própria casa para poder estar iluminando. Porque da Prefeitura a gente não tem esse benefício. Mas mesmo assim, não tendo os postos aqui, você ainda paga a taxa de iluminação pública? Pagamos 30 reais. É muito caro para nós, né? Porque a gente não é beneficiado com essa iluminação pública. Eles venham tomar uma posição para poder estar ajudando a gente, né? Porque a gente precisa muito que eles venham dar atenção para nós. Porque é muito difícil para a gente, muito difícil. Eu falo isso em nome de todos os moradores que moram aqui próximos. Difícil para nós, porque nós somos moradores daqui a alguns tempos. E a gente enfrenta esse perigo todos os dias, à noite. A gente precisa sair ao mercado. Quando a gente volta, se a luz não estiver ligada, a gente fica com medo de chegar até na nossa residência. E devido à situação, da escuridão, isso está trazendo um transtorno para nós, que somos moradores. E aos vizinhos ao redor também. E essa rua nossa aqui, o nosso local, está dependendo e necessita de uma luz pública, né? De uma limpeza no lote vazio, para que é onde nós possamos estar mais seguros e sentir mais a vontade no nosso local. Onde aparecem muitos insetos, né? Devido ao lixo, o mato. Então, isso traz transtorno para nós, que somos moradores, né? A gente fica com medo, com medo de sair, com medo até de estar dentro da nossa casa, devido aos insetos que aparecem, né? A gente já tem visto vários. Então, a gente está mesmo aí na fé de Deus mesmo, para que isso um dia venha a acontecer. A gente vê esse lote limpo na nossa rua, com luz pública, né? Para a gente ficar morando em um lugar decente, mais adequado, mais visto e mais... E para a gente se sentir mais com valor no nosso local que a gente mora. Para a gente se sentir mais motivado e respeitado também pela prefeitura, pelos nossos governadores daqui, né? Que isso faz parte do trabalho deles, né? De tomar de conta desse lote ali em paz e iluminar as ruas, né? Que é o necessário para todos nós. Legenda Adriana Zanotto